Cheguei Tô preparada Pra atacar Mas tu vai pra onde? Se jogarem uma bomba em tu, tu vai fazer o que? Eu vou quicar Para, pô Tu é mole, não aguenta nada Sempre fui guerreira Deixa de invenção, tu vai passar quanto tempo nessa guerra? A noite toda O exército nem te chamou pra tu ir Se me chama eu vou Se me chama eu vou Tu vai pra canto nenhum, minha irmã? Eu vou Eu vou Eu vou Tu sempre falou que não queria participar dessas coisas E agora tu quer Eu quero sim Faldado, fala pro Viter Poxa, eu pensei que tu tava brincando, véi Me enganeceu Pera aí que eu vou contigo Me pegou Me pegou Ei, pô A gente mal chegou e tu tá agarrando Você bateu tão forte Eu disse que era pra tu não vim Tocauteou Me tonteou Quanta audácia você tem Faz alguma coisa também, pô Na sua cara vou jogar Ei, pavo, vamos embora, minha irmã dá tempo Quero do início até o fim Minha irmã a gente vai morrer de corrido aqui No chuvou até o fim Eu vou te dar canseira Pode vir Ei, pavo Ele vai mudar a casa de mal jeito Vai passar mal Volta, agora tu vai voltar pra casa sem braço Me machucou Mas passou Passou como? Teu braço tá sangrando Eu sei que tudo vai ficar bem Cadê a munição da gente? Acabou E agora como é que a gente vai se defender? Eu não acredito que a gente perdeu essa luta não Perdeu a luta sim O jeito é se entregar Eu me entreguei e decretei que eu